Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Quando vocês vêm feijão preto, de o que vocês lembram? De feijoada? De feijão tropeiro? Será que é só isso? Então, vem comigo para esse vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês que dá para fazer muito mais coisa com esse feijão. Tchau, tchau! Então, gente, eu estava aqui fazendo canteiros para poder plantar alface, iniciando aqui o serviço na roça. Vocês lembram dessas bandejas de alface que os meninos fizeram no vídeo aí para trás? Então, vou plantar hoje, olha como que está. Nasceu tudo, então duas qualidades de alface. Os canteiros já estão preparados, vou plantar o alface e daqui a pouco, gente, eu tenho feijão também para poder colher. Então, bora plantar o alface aqui primeiro. Vou começar pelo canteiro daqui. E vocês sempre estão me perguntando por que eu fico assim, ó, descalço. Gente, isso aqui está muito úmido, nem dá para poder andar calçado não, senão junta bastante lama e ainda fica compactando a terra. Então, eu prefiro andar assim mesmo, descalço. Vai dar para três dias. Agora os meninos estão para a escola, então já aproveita aqui para poder fazer um serviço, adiantar. Vou plantar isso aqui. Já vou também colher feijão. Tem feijão no jabão para poder colher. Aí vocês vão comer. Música 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 Terminei, pessoal, a primeira tarefa do dia. A próxima é colher feijão. A terra está úmida, mas daqui a pouco eu vou abrir as bailarinas novamente. Aqui, daqui a uns 35 dias, estamos colher alface. E é 50 dias total da semente até a colheita. Música Vamos começar a colher, então, o feijão preto. Nós plantamos só um pouquinho, somente para o consumo. O feijão, gente, ele não está totalmente seco, mas ele está no ponto que eu gosto. Um ponto de estar um pouquinho molinho ainda. Muito bom para cozinhar. Vou tirar para debulhar. Tem gente que espera o feijão secar totalmente, coloca numa lona, bate, que fica super fácil para eu poder tirar. Dessa vez, gente, eu não vou fazer isso. O feijão ainda não está totalmente seco, mas eu já posso colher para cozinhar. Então, tem um pouquinho de feijão aqui, que eu vou mostrar para vocês, que já está no ponto. Está ótimo já. Olha só. Olha isso aqui. Olha. Dá para tirar. Aí, a gente debula igual o feijão catador, feijão normal. Temos esse tanto de feijão, gente, até lá na frente. E aqui também. Acredito que dá uma quantidade boa de feijão para a gente comer. Olha. Até lá na frente. Uns 40 metros aí de feijão. Até lá. Para lá também tem mais um pouquinho. Nem mostrei para vocês. Vamos começar tirando aqui, olha. Quando está totalmente seco, a gente arranca com o pé e tudo. Arranca com o pé para poder bater. Mas isso aqui, olha, vai ser uma terapia para a gente debulhar. Vou colocar os meninos para debulhar. Vamos ver se eles chegam da escola animados para eu poder debulhar o feijão. Não estava querendo deixar ele secar aqui, não. Porque vocês podem ver que tem mato. Se eu deixar ele secar no meio aqui, vai até perder aqui de tanto mato. E a gente já está querendo limpar logo essa área aqui. Dá para deixar secar ele depois, gente. Secar, elitrar. Tanto faz. Olha como é que ele está. Agora ele está bem inchadinho, olha. Se você colocar no sol, ele seca também. Diminui o volume. Esse feijão aqui, gente, não vai produzir mais. Se querer arrancar assim, olha. E colocar para secar também pode. Aqui os meus feijão não estão totalmente secos. Está mole. Muito bom que cozinha bem rápido. E aí E aí E aí Bora debulhar os feijões, gente Tenho aqui, ó, feijão assim Que tá verde, tá mais molinho E assim Tá seco, ó Debulhe até sozinho Esses aqui que tá seco, gente Eu vou separando aqui, deixando eles aqui Porque depois eu vou bater Hoje eu preciso só desses feijões aqui, ó Os que tá mais molinho Olha a cor, gente, que bonito Ó Debulhei os feijões, pessoal Tem aproximadamente uns 5kg aqui de feijão verde Né, um feijão mais molinho Os feijões secos Vou deixar, gente, pra poder ele secar um pouquinho mais Pra facilitar pra debulhar ele, né Pra poder bater Agora esses aqui eu vou cozinhar hoje Nem deu tempo de eu esperar menino Pra poder me ajudar a debulhar, né Já debulei logo esse aqui E bora cozinhar Não vou colocar eles de molho, gente Porque eles já estão bem inchados Olha o tamanho dos grãos Não vou colocar de molho, não Vou só lavar eles aqui O máximo que pode ter alguma casquinha aqui Que não é que eu lavar Vai tirar E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vou coar ele aqui, gente. O caldo vai ficar na vasilha de baixo. E eu quero só os grãos pra gente fazer uns lanchinhos de feijão. Olha só, feijão molinho, pessoal. Ficou até mais claro que é um feijão novo. Aqui tá o caldinho, vou deixar ele separado pra eu aproveitar ele depois. E aqui, ó, vou deixar o caldo saindo aqui pra baixo. Daqui a pouco a gente vai usar. Separei aqui, gente, 200 gramas de feijão escorrido pra poder fazer um brownie de feijão. E não me olha com essa cara não, gente, porque fica muito gostoso. O brownie é tipo um bolinho muito bom, tipo de chocolate. E nós vamos usar o feijão aqui, pessoal, pra substituir a farinha de trigo. Então, pra quem não come farinha, pra quem não come açúcar, não pode também com leite, esse brownie aqui é pra você. Então, bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou usar. Separei aqui os ingredientes que eu vou usar, gente. Eu deixei tudo separadinho, porque é pra ser mais rápido, né, e prático na hora de colocar pra bater. Aqui, gente, eu tenho 200 gramas de feijão. Feijão, ele ainda tá morno e tá sem caldo e sem tempero, viu, pessoal? Então, tá bem neutro. Separei também 100 gramas de chocolate meio amargo. Vocês podem usar o chocolate que preferir. E também, pessoal, vou usar aveia de flocos, que vai ser 40 gramas de aveia de flocos. Pode ser flocos finos, pode ser grosso, vai bater do mesmo jeito, né? E eu vou usar também algumas castanhas. Pode ser amêndoas. Em total, aqui é 50 gramas, mas eu coloquei amendoim e castanha de caju. Separei também 20 gramas de cacau em pó. Esse aqui é 50%. Vocês podem usar o 70%, o 100%, tanto faz. Vai também 150 gramas de açúcar mascavo e 40 ml de óleo de coco. Os outros ingredientes, vamos colocar no final. Eu vou usar pra bater, gente, o liquidificador, porque eu tô com um processador muito pequeno. Eu acho que não vai caber. Mas vamos lá, gente. Vamos usando aqui o liquidificador mesmo. A gente vai pulsando, para, mexe. Quem tiver processador, joga um processador. Vou colocar na parte de baixo aqui o meu óleo de coco. Também vou colocar um pouquinho de caldinho de feijão, gente, mas bem pouco. Se você for usar o processador, não precisa de colocar. Então, coloco só um pouquinho. Vou colocar o meu feijão, paunilha, pra poder dar um sabor. O cacau. Açúcar mascavo. E também vai minha aveia. Vamos ver se esse liquidificador vai bater isso tudo aqui. Agora só ir pulsando aqui. Vamos dar uma paradinha pra mexer. Por baixo até que tá molinho. Mas precisa de misturar bem isso aqui. Terminei de bater. Agora nós vamos transferir pra uma tigela. E eu já experimentei aqui, pessoal. E é muito gostoso. Vocês nem imaginam que tenha feijão aqui. Aliás, dá pra fazer com outro tipo de feijão. Pode ser feijão branco, carioquinha. Pode ser de qualquer cor, pessoal. Porque tem chocolate, tem açúcar mascavo. Vai ficar escuro do mesmo jeito. Agora vamos tirar aqui e vou transferir pra tigela. Vou transferir tudo pra tigela aqui, gente. Rappar bem esse liquidificador. Pra não sobrar nada. Depois de transferir pra cá, coloquei no moedor aqui, gente. As minhas castanhas e o amendoim. E vou colocar aqui dentro, gente. Meio grosseiro assim. Agora vai o chocolate. Vai ser nos pedacinhos assim que no momento que tiver a ação, ele vai derretendo no meio do brownie. Vou colocar uma colher de picarbonato. E uma colher de vinagre pra fazer esse picarbonato agir. Olha só como é que ferve. Aí agora é só mexer e colocar na assadeira. Com a minha massa já pronta, pessoal. Preparei uma assadeira. É uma assadeira pequena, gente. Coloquei um papel manteiga pra facilitar na hora de desenformar. Agora vai pro meu forno que já tá pré-aquecido por aproximadamente uns 40 minutos. Vai formar uma casquinha por fora. Vai continuar macio por dentro. Mas o brownie é assim mesmo, gente. Por fora cria uma casquinha e fica macio por dentro. Separei aqui, gente, mais duas xícaras de feijão. Vamos amassar grosseiramente usando isso aqui, ó. Pra fazer croquete. Depois de amassar grosseiramente, vamos passar aqui pra essa tigela pra colocar os outros ingredientes. Vou juntar aqui, pessoal, aproximadamente umas três colheres de cenoura ralada, meia cebola, um pouco de cebolinha, ervas secas, alho moído, uns três dentes de alho. Esse aqui o tempero é a gosto, viu, pessoal? Vai experimentando aí. Sal, mais um pouco de tempero seco, vamos mexer. Depois de mexer bem, gente, eu coloco umas duas colheres de amido de milho pra não deixar rachar na araco fritar. Também vai quase uma xícara de farinha de rosca. É o quanto baste pra dar o ponto aqui da gente enrolar. Massinha pronta, ó. Já tá no jeito. Vamos enrolar. Vou colocar uma fatia de queijo. Vamos fazer assim. Processei aqui, gente, um pouco de feijão, aproximadamente duas xícaras cheias, com o mínimo de água possível. E agora, gente, eu vou fazer um hambúrguer, com esse feijão aqui. Vou colocar temperinhos a gosto. Aqui é salsa. Vou colocar aqui um pouquinho também de cominho. Alho e sal. Tempero é a gosto. Uma colher de fumaça líquida. Vocês encontram aí na casa de açougueiro, tá? Fica à vontade, gente. Se não querer colocar, não precisa. Ou pode substituir também por páprica defumada. Dê uma mexida assim, gente. E já tá cheirando pra caramba. Lembrando que meu feijão aqui tá um pouquinho quente, tá, gente? Já tá morno ainda. Aqui eu tenho meia xícara de aveia. Pode ser a aveia em flocos, pode ser a farinha de aveia. Vamos formar uma massinha pra modelar, pessoal. Aqui pode ir qualquer tipo de temperinho. O importante é ficar do gosto da pessoa. Ó, ainda tá mole. Vamos colocar um pouquinho mais de aveia. Agora nós vamos modelar o nosso hambúrguer imediatamente, pessoal. Já não tem até a mão aqui. Porque ele resseca. Então, ou modela e já frita, ou então congela. Vamos lá. Os meus brownies, gente, já estão assados. Aí eu fiz dois aqui, pessoal. Fiz o de feijão preto que eu mostrei pra vocês. E fiz um com feijão normal. Feijão carioca, não feijão branco, né, que a gente fala. Ó, ficou um pouquinho mais claro. Mas ficou basicamente aqui a mesma coisa. Vamos desenformar eles, então? Primeiro eu vou começar pelo que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Vamos desenformar aqui, ó. Virei ele do outro lado e vou cortar os pedaços aqui, gente. Ficou super macio. Pra quem conhece brownie, vai ver que isso aqui tá bem parecido mesmo, tá? Vou colocar mais um chocolatinho por cima assim, gente, ó. Pra enfeitar. Eu vou enfeitar o outro aqui também. Olha, meu povo, como que ficou os lanches aqui da noite. Gente, quem fala aí que isso aqui, esse hambúrguer aí, é de feijão. Aqui, ó, o bolinho de feijão. Os brownie também ficou bem bonito. Ah, bom! Isso aqui, gente, foi tipo imitando a batatinha, mas é de mandioca. Uns palitinhos de mandioca, eu já ensinei a fazer no canal. Aí tem uns molhinhos, suco. Tudo aqui é bom, Gegê? Olha aqui pro povo. Tudo é bom? Qual que você vai ter aqui, né, Lepu? Eu, A. Vou pegar pra você. É. Caralho, Tudiano. Aqui, você pode pegar. Aqui, você pode pegar. Então, gente, vamos ficando por aqui. Olha o tanto de coisa que tem pra nós comer. Será que a gente dá conta de acabar com tudo hoje? Sim. Hã? Sim. Sim, a Giovanna falou que sim. O brownie dá pra guardar aqui, ó. Quero mandar um grande abraço pra vocês. E o abraço de hoje vai pra Antônia, pra Maria e o Edivaldo. Não falou de onde que é. Também um abraço pro Felipe, pro Matheus, pra Yasmin do Mato Grosso. E também pro Evaldo e a Níria. E um abraço também pra Josi, pro Caio e o Enzo do Rio de Janeiro. Grande abraço pra vocês, gente. Brigadão pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!